A Mulher do Elevador A moça que nos conta esse relato tem 24 anos e é acadêmica de psicologia em Fortaleza, no Ceará. Mas o relato que ela vai contar aqui se passou com um amigo dela que trabalha num hospital na mesma cidade. Esse amigo dela tem 31 anos, também é de Fortaleza, e ela conta que ele já trabalhava nesse hospital, que é particular, já fazia uns dois anos, e diz que a profissão é bem tranquila. A única complicação é que ele tem que pegar os corpos dos recém-mortos e levá-los até o necrotério. E diz que apesar de hospitais serem lugares propícios pra você ver aparições, enfim, ele diz que nunca viu, até esse dia, nada de estranho ou anormal acontecer. Ele conta que nesse dia ele acordou com um pressentimento bem ruim, mas mesmo assim foi trabalhar. Ele precisava trabalhar. E foi, e o trabalho corria normalmente, tudo nos conformes, quando ele recebeu a notícia de que ele precisaria ir até um dos quartos lá do hospital, pegar o corpo de alguém que tinha acabado de morrer e levar até o necrotério. Até aí tudo normal, era o trabalho dele. Então quando ele chegou no quarto, o corpo já estava todo preparado, todo arrumado pra ser levado pro necrotério. Devidamente coberto por um pano azul. E ele entrou no elevador com a maca e aquele corpo. Quando foi no andar seguinte, entrou no elevador junto com ele uma moça, uma mulher que parecia estar muito assustada. E a mulher incansavelmente pedia pro moço, pro amigo da moça que nos conta esse relato, pra ele descobrir o corpo, pra que ele retirasse o pano, que ela precisava muito ver o corpo. E o amigo dela, muito profissional, repetiu várias vezes que ele não podia fazer aquilo. Se ela achasse que o corpo era de um parente ou de algum conhecido, ela deveria se identificar pra ser encaminhada até o necrotério, acompanhada de um técnico, como manda o protocolo. E a mulher apavorada saiu do elevador um andar antes dele sair pro necrotério. De onde ficava o necrotério, né? E agora que vem a parte realmente assustadora da história. Quando ele chegou no necrotério, com a maca, ele descobriu um pouco o rosto, tirou aquele pano de cima e levou um baita de um susto. O corpo era de uma mulher. E era uma mulher idêntica. Idêntica àquela mulher que entrou no elevador querendo insistentemente ver o corpo. O amigo dela, apavorado, imediatamente solicitou as imagens da câmera de segurança do elevador, pra comprovar que se era realmente a mesma pessoa ou não. E as imagens foram cedidas, porque ele realmente ficou muito perturbado. E quando viram as imagens, viram que ele ficou o tempo todo falando e gesticulando sozinho no elevador. Pelas câmeras, ninguém entrou naquele elevador. Durante toda a trajetória ali no elevador com aquele corpo, ninguém interagiu com ele. Depois disso, ele pediu férias. E quando retornou ao trabalho, ele não conseguiu ficar mais no mesmo hospital e pediu transferência pra um outro hospital da mesma rede. E ela termina dizendo que, infelizmente, não tem as imagens dele no elevador gesticulando sozinho, como, por exemplo, no caso da Elisa Lã. Mas ela afirma que o caso é real. E só agora ele autorizou ela mandar o... Aplausos. Aplausos.